Estamos ao vivo aqui no nosso canal no Instagram, na bancada, o zagueiro Ramon Menezes para a entrevista coletiva de hoje, Jânio José. Ramon, bom dia. O Atlético vem de dois empates, né? E aquele momento parece que também bate um cansaço. É o momento do jogador dar aquele algo mais, dobrar, dar aquela dose de energia extra para passar por esse momento difícil que a gente sabe que não tem tempo para treinar, o tempo para recuperar também é escasso. É mais ou menos por aí. Bom dia. Bom dia. Com certeza. E pode ter certeza que a gente está trabalhando sobre isso, sobre esse aspecto. A gente sabe que o calendário brasileiro é muito difícil, é o jogo atrás de jogo. E num momento como esse a gente precisa de todo mundo, de todo o elenco. Acredito eu que o time está preparado, a preparação física do Atlético é muito boa para resolver essa questão. Então, temos que trabalhar, temos que fazer aquilo que é passado para a gente, para que a gente dê conta nos 90 minutos. E pode ter certeza que num momento como esse a gente precisa de todo mundo para que a gente esteja sempre bem nos 90 minutos. Bom dia, Ramon. E o Atlético agora teve esses dois jogos como mandante, agora dois jogos consecutivos também como visitante. Esse jogo importante contra o Antofagasta no Chile, depois tem o Cuiabá pelo Brasileirão. Como é que vocês veem agora essa sequência? Muito provavelmente passar uma semana longe de Goiânia. Como é que isso, de alguma maneira, pode ser positivo, pode ser negativo? Como é que você vê essa semana agora para o Atlético? Claro que a gente quer sempre estar jogando do lado da nossa torcida, né? A gente sabe a força que a nossa torcida tem quando a gente joga em Goiânia. Tem a questão de jogar fora de casa, é a questão de viagem. A gente vai pegar uma logística não muito boa, que a gente tem que ir para o Chile. Do Chile a gente vai para Cuiabá. Vai ser difícil, mas é o que eu falei, acabei de responder. No time como o Atlético, time de Série A, a gente precisa de todo o elenco. Para quando entrar em campo a gente esteja 100%, sabendo da dificuldade que vai ser. Jogos de campeonatos diferentes, a gente pega na Sul-Americana, na quarta, no fim de semana já tem um brasileiro. Vai ser difícil, vai, mas a gente está preparado para isso. A gente tem toda a estrutura que, como time de Série A tem, está preparado para esses dois jogos, para a gente ir lá fazer um grande jogo. Bom dia. O Atlético não vence a três partidas, ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, mas na Sul-Americana ele é um dos melhores times da competição e está 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Como é que vocês, jogadores, fazem para virar essa chave e pensar apenas na Sul-Americana até o jogo contra o Atapagasta? É complicado, porque a gente está disputando três campeonatos ao mesmo tempo, praticamente. Em seis dias a gente disputa o jogo de um campeonato do Copa do Brasil, Sul-Americana-Brasileiro. A gente tem que saber a nossa prioridade na competição durante o ano, os objetivos que foram traçados para a gente. E a gente tem que seguir firme. Na Sul-Americana a gente tem o sonho de classificar, primeira vez na história do Atlético. Então a gente está em busca desse sonho, todo mundo está preparado. A gente tem que virar a chave toda vez na semana, que é campeonato diferente. A gente está bem preparado para disputar mais um jogo da Sul-Americana. O Atlético está vindo forte. A gente tem que focar sempre no próximo jogo. O brasileiro também, a gente tem que dar uma ligada, um alerta, porque vai se passando jogos e a gente tem que somar o maior número de pontos possível. Mas é como eu falei, a gente tem o nosso objetivo traçado na Sul-Americana. Acho que acredito, por isso que a gente está mais focado no momento. Fazer um grande jogo agora para a gente buscar essa classificação o mais rápido possível. Bom dia, Ramon. Sul-Americana, pensando na atual tabela, Atlético lá em cima, Antofagasta, Lanterna. É a grande chance, esse jogo é a grande chance para o Atlético, teoricamente, se garantir em uma grande possibilidade de classificação? E pensando no jogo, o que tem que prestar atenção para não ser surpreendido lá no Chile? Vai ser um jogo difícil, por todos os aspectos. De logística de viagem, ser um jogo fora de casa. Acredito eu que a gente pode dar um grande passo para a nossa classificação nesse jogo. O que é falado aqui para a gente é que a gente não pode perder pontos para esses times, mas sabendo da dificuldade que é, um time que pode ter certeza que vai se lançar para o ataque, que eles precisam de uma vitória para sonhar pela classificação. A gente está, sabe disso. Fazer um jogo concentrado, um jogo bem dedicado naquilo que o professor está passando para a gente. Eu tenho certeza que esse jogo pode ser aquele passo a mais que a gente vai dar em busca dessa classificação. Ramon, bom dia. Você falou do jogo que pode ser um passo a mais. Pode ser também uma oportunidade de vocês se reencontrarem, momento fora de casa, ter um pouco mais de liberdade para jogar, sem menosprezar o adversário. Óbvio, não espero que você faça isso, mas de repente pegar um jogo assim, onde o Atlético vai ter um pouco mais de chance, vai ter um pouco mais de liberdade. E outra coisa, ainda sobre esse assunto, vi vocês fazendo um treino ali de um campo mais reduzido. O Lousa falou para a gente que quer reforçar com vocês a importância de fazer uma marcação mais sob pressão, lembrar vocês de como era no início ali, de fazer um negócio mais duro, mais pegado. É isso, o professor Lousa está passando aquilo que ele quer que a gente faça, não só na parte de pressão na bola, mas também em jogar com ela. A gente está pecando um pouco sobre isso. Quando tem a bola, a gente está querendo atacar logo, de uma forma que não é adequada. E justamente o treinamento serve para isso, para que a gente possa, dentro de campo, praticar aquilo que ele fala com nós. Então a gente tem que ter atenção. É um time que, apesar de estar na lanterna do campeonato deles, e estar na lanterna da Sul-Americana, pode ter certeza que eles vão vir para cima, a gente tem que estar bastante concentrado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um jogo bem concentrado, aquilo que o professor Lousa está treinando de pressão, de jogar, para que a gente possa sair de lá com essa classificação. Ramon, você acabou se machucando, e nesse tempo da sua recuperação, o Edson acabou sendo improvisado ali no seu setor, e foi muito bem. Queria saber como é que foi o seu retorno no jogo de ontem, como é que você se sentiu, e se a responsabilidade para você aumenta, já que o Edson, volante, estava muito bem jogando na zaga. Kelo Edson é um jogador de muita qualidade, e está provando isso dentro de campo. É claro que aumenta, você vestir a camisa do Atlético, entrar em campo com essa camisa, a responsabilidade é muito grande, eu sei disso. Eu vinha treinando muito bem também, quando você se machuca, não é o que o jogador quer, mas aconteceu, mas eu nunca perdi o foco, sempre trabalhei para reconquistar o espaço. Mas eu via também que no momento não tinha como, porque nosso time defensivo estava muito bem, o Edson entrou muito bem, mas isso reforça ainda mais o poder de elenco que a gente tem, a qualidade do elenco que a gente tem. Fico muito feliz, mas agora é seguir em frente, não sei como a condição dele agora para ir para o jogo, mas é seguir batendo aquela tecla de que o elenco do Atlético está muito bem, muito focado naquilo que a gente almeja. Ramon, você não estava aqui na última temporada, mas o Atlético acabou desperdiçando alguns pontos importantes na Copa Sul-Americana, que acabou resultando na não classificação, principalmente um jogo que se fala muito, é o jogo contra o Palestino, a equipe que era mais frágil do grupo, o Atlético acabou perdendo ponto. Esse jogo contra o Antofagasta, dá para traçar um paralelo? Dá para imaginar que se o Atlético realmente não perder ponto contra o Antofagasta, sendo lá no Chile, sendo aqui também em Goiânia, o Atlético já fica cada vez mais próximo de uma classificação? Com certeza, essa é uma boa pergunta, porque eu não estava no ano passado, mas aqui é esse falado da frustração do ano passado sobre isso, a gente não conseguiu vencer nenhum jogo em casa no ano passado, e acabou dificultando, ainda mais com as equipes que, teoricamente, eram um pouco mais abaixo da gente, isso pesa muito no final para a classificação, e a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que ter um dever de toda vez que entrar em campo, tem que ir buscar os três pontos, independente do lugar, se é aqui em Goiânia ou se é fora, e em times como esse a gente tem que ter mais atenção ainda, porque é um time que pode jogar fechado, mas também pode se lançar de qualquer forma em busca da vitória, a gente tem que estar muito atento sobre isso, e a gente está, a gente se cobra diariamente, a gente se cobra para não tomar gol, a gente se cobra para quando aparecer a chance de estar lá para fazer, e eu acho que um time unido, um time com esse pensamento, tem tudo para dar certo. Ontem vocês sofreram um gol no finalzinho, com a vitória nas mãos, quanto é que tem que fazer de diferente na tua visão para voltar com esses três pontos lá do Chile, e para depois buscar um bom resultado também em Cuiabá? Acho que a principal palavra é a concentração, se a gente não está 100% concentrado durante o jogo, a gente tem muita chance de perder, muita chance de tomar gol como a gente tomou ontem, acredito muito, todos aqui estão bastante tristes, bastante frustrados pelo resultado de ontem, mas a gente tem que virar a chave, porque é um campeonato diferente, é um outro campeonato que a gente tem que buscar esses três pontos para sair de lá com um passo a mais para a classificação. Obrigado, Ramon. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu.